E se você é novo por aqui já se inscreve no canal para não perder o que vai acontecer na sua novela preferida, e também deixe o seu gostei. Ana Letícia como sempre, caprichosa e inconveniente, pede os brincos que Ernestina daria a Jennifer, diz que já que ela morreu, os brincos combinarão com seu vestido novo. Ernestina pede para Ana Letícia ficar para o jantar, mas ela diz que não pode, e mente dizendo que vai sair com Isaac, Ana Laura fica desconfiada de Ana Letícia, achando que ela vai se encontrar com Ramiro. Ana Letícia vai até um salão, e compra uma peruca parecida com o cabelo de Ana Laura, já tramando fazer mais uma de suas armadilhas. Isaac desconfiado de Ana Letícia, mexe em suas gavetas do escritório, e encontra o seu passaporte, ele descobre que Ana Letícia foi para Costa Paraíso no mesmo dia em que Jennifer morreu. Ana Laura liga para Isaac para saber se Ana Letícia está com ele, e acaba confirmando suas suspeitas, de que Ana Letícia, mentiu e não está com ele. Ana Laura liga para Ramiro, ele diz que está esperando Ana Letícia, Ana Laura escuta a voz de Ana Letícia ao cumprimentar Ramiro. Ana Laura liga para Ana Letícia para saber com quem ela está, Ana Letícia mente para Ana Laura, diz que está com Daniel. Dona Remédios fica surpresa, ao ver Santiago vestido como Marcelo, ele diz que lembrou de seu marido. Remédios diz que Ana Lúcia tinha razão, que ele já não é o mesmo, Santiago desabafa e cai no choro, ao dizer que está mais perdido do que antes. Ramiro põe seu plano em prática, ele diz para Ana Letícia que não para de pensar nela, que decidiu deixar Ana Laura seguir com sua vida com Valentim, e diz a Ana Letícia que ela sempre teve razão, que sente algo por ela, e que não vai conseguir ficar tranquilo, até descobrir se o que ele sente por ela é verdadeiro. Santiago conta para Remédios, que lembrou de uma conversa com seu marido, que ele trabalhava para ele, e por amá-la muito, decidiu consertar sua vida por ela, Remédios fica sem entender o que seu marido quis dizer em mudar de vida. Remédios diz a Santiago, que já sabe que ele é casado, com uma das irmãs de Ana Lúcia, porque descobriu o segredo de Soledade, há alguns dias, e que Soledade sempre soube quem ele era. Dona Remédios diz que Soledade pretende fugir novamente e levar a Ana Lúcia para bem longe, e pede que Santiago faça alguma coisa para impedir. Ramiro joga perigosamente com Ana Letícia, ele diz que gostaria de ter com ela, algo sério e não uma aventura, mas como ela fez o favor de deixá-lo mal com sua família, ela acabou destruindo a única oportunidade para que eles ficassem juntos. Ramiro tenta tocar no coração da cobrinha, ele diz que perdeu sua noiva, e ela o seu marido, e os dois poderiam ter dado certo e serem felizes, mas isso eles nunca irão saber. Fazendo charme, ele diz que espera que ela e Ana Laura sejam felizes, e que vai continuar buscando um novo amor, Ana Letícia fica toda boba, e acaba confessando que ama um homem proibido, e que ela nunca poderia ser feliz. Mariano leva Veridiana para jantar, para retribuir a gentileza por ela ter desistido do processo, mas Veridiana deixa bem claro para ele, que ela não é o tipo de mulher que ele está acostumado, e que não existirá nada entre os dois. Mariano diz que já percebeu que ela é uma mulher totalmente diferente, e que só quer tirar a má impressão que ela tem dele. Ana Letícia mente para Ramiro, ela diz que o homem proibido que ela sempre quis, é ele, e que por ele amar sua irmã, ele seria um homem impossível para ela. Ramiro fica surpreso, ele pergunta como ela pode tentar destruí-lo, se ela o amava, além de fazer seu pai e sua família, virarem as costas para ele, tornando impossível eles ficarem juntos. Ramiro não satisfeito, põe Ana Letícia contra a parede, e pergunta, se pelo amor que ela diz sentir por ele, ela teria coragem de enfrentar toda a sua família, e começar uma relação com ele. Ana Letícia cheia de dúvidas, se aceita ou não a proposta de Ramiro, diz para ele, que ele só está pedido em namoro, para fazer ciúmes a Ana Laura. Ramiro diz que a própria Ana Laura disse para ele, que queria refazer sua vida com Valentim, e que ele também tem o direito de fazer o mesmo, por isso está decidido a começar uma relação com ela, se ela aceitar. Mariano e Veridiana, acabam entrando em um pequeno conflito na hora de pagar a conta, Veridiana se recusa a aceitar que ele pague sozinho, e Mariano acaba cedendo e dividindo a conta, ele enche Veridiana de elogios pela sua teimosia, e diz que fica feliz por eles não serem mais inimigos, que ela além de ser teimosa é muito bonita. Ana Letícia dando uma de boazinha, diz a Ramiro que precisa pensar, porque não quer magoar sua irmã, Ramiro finge que acredita na boa intenção de Ana Letícia, e diz que não imaginava que ela fosse uma grande mulher, ao ponto de esconder seus verdadeiros sentimentos, pensando em sua irmã. Ana Letícia quase caindo no papo de Ramiro, propõe que eles fiquem juntos, mas em segredo, Ramiro não aceita, e diz que quer um relacionamento sério, e não pretende se esconder de sua família. Valentim se incomoda com a preocupação de Ana Laura por Ana Letícia, ele diz que Ana Letícia tem o direito de refazer sua vida, já que seu marido morreu há tanto tempo, Ana Laura sem querer dizer o real motivo de sua preocupação, diz que só não quer que sua irmã se envolva com qualquer pessoa. Valentim aproveita para dizer que ela deveria ter sua própria vida, e quem sabe até morar sozinha, para que sua família não a controle, Ana Laura diz que nunca pensou em fazer isso, e que para ele é fácil pensar isso, porque ele não vive com a família. Veridiana aceita a companhia de Mariano para ver um imóvel, onde ela pretende colocar a sua loja, mas fica furiosa ao descobrir que o imóvel é de Mariano, ele tenta convencê-la a aceitar, e diz que a única intenção é retribuir o grande favor que ela fez por ele, sem nenhuma outra intenção. Veridiana acaba aceitando, e parece está começando a gostar de Mariano. Dona Remédios passa o maior pano para Santiago, e diz a Ana Lúcia que ele confessou que ainda ama a esposa, mas que também a ama. Ana Lúcia diz que não pode aceitar, porque ele está morando com sua esposa. Remédios diz que Santiago ainda não teve coragem de falar com a sua esposa, pelo grande amor que ele sente por Ana Lúcia, e a deixa mais confusa. Ana Laura ao ver Ana Letícia não perde a oportunidade de pegá-la na mentira, ela pergunta se o encontro com Daniel foi bom, Ana Letícia achando que está abafando, cai no jogo de Ana Laura, diz que foi ótimo o encontro com Daniel, e que ele como sempre suplicou para que ela lhe desse uma chance, mas que ela tem opções melhores, e que Ana Laura logo em breve terá uma surpresa. Ana Laura liga para Ramiro, e confirma que Ana Letícia mentiu, Ramiro conta que a pediu em namoro, e que ela pediu um tempo para pensar, Ana Laura nervosa, diz que tem certeza de que sua irmã não irá traí-la dessa forma, e que se sente desleal em enganá-la, concordando com o que ele está fazendo. Santiago revela para Ramiro, que teve mais uma lembrança do seu passado, que Ana Letícia tinha um amante, que viu quando ele entrava em um hotel, mas não conseguiu ver o seu rosto porque ele estava de costas, Santiago com voz acusadora, pergunta se este homem não é o próprio Ramiro. Ramiro garante que não era ele, e que fica feliz que ele está conseguindo lembrar quem realmente é a sua esposa, e pede que antes dele falar com Ana Letícia, espere um pouco mais, para lembrar mais sobre ela, para não perder a oportunidade de refazer sua vida, já que está tendo uma nova oportunidade. Santiago diz que está confuso, porque também lembrou que Ana Letícia, não queria que ele encontrasse Ana Lúcia, mas não consegue entender o porquê. Ramiro liga para Ana Letícia para atiçá-la mais um pouquinho, ele diz que não conseguiu dormir só pensando nela, Ana Letícia não se importa nem com a presença de Isaac, e diz a Ramiro que também sentiu o mesmo, Ramiro diz que está com saudades, a convida para jantar à noite, e Ana Letícia aceita sem piscar os olhos, o que deixa Isaac morrendo de ciúmes. Veridiana vai à empresa de Mariano, assinar seu novo contrato, e os dois que estão começando uma amizade colorida, acabam se esbarrando e deixando cair os papéis, os dois se abaixam ao mesmo tempo para pegar, e acabam em um momento bem envolvente, onde eles não conseguem parar de se olharem, mas que não gosta dessa cena, é a Ana Letícia, que fica morrendo de ciúmes do seu tio Mariano. Ana Letícia fervendo de ciúmes, ao ver seu querido tio quase beijando Veridiana, é super grossa, ao descobrir que ela é a mulher que estava processando seu tio, Mariano tenta acalmar os ânimos de Ana Letícia, diz que ele e Veridiana fizeram as pazes, e que ela está alugando outra de suas propriedades. Ana Letícia se oferece para acompanhá-la até a saída, e aproveita para tirar sua rival do caminho, ela diz que depois que Jennifer morreu, várias mulheres vivem procurando seu tio, mas que ele não está interessado, Veridiana sem entender a indireta. Responde que pelo menos ela, não tem nenhum interesse nele, Ana Letícia diz que se ela precisar, resolver qualquer coisa relacionada ao aluguel, pode procurá-la para não incomodar o seu tio Mariano. Ana Letícia fica furiosa ao saber por Ernestina, que Mariano irá viajar, e que não a avisaram a tempo para o jantar de despedida, e que ele pretende ir sozinho. Isaac liga para Ana Letícia, e a ameaçando, diz que ela irá cancelar seu jantar com Ramiro para sair com ele, Ana Letícia sem entender a ameaça, diz que ele não é ninguém para obrigá-la a sair com ele, isso, até Isaac dizer que viu o seu passaporte, e pede uma explicação, do porquê, ela escondeu que esteve em Costa Paraíso, no dia em que Jennifer morreu, Ana Letícia sem escolha, marca de encontrá-lo. Santiago deixa um bilhete para Ramiro, dizendo que Ana Letícia não jantará com ele, porque nesta noite ele encontrará com sua esposa. Santiago vestido com as roupas de Marcelo, vê de longe quando Ana Letícia, com raiva, quebra os vidros do carro de Mariano, isso só porque ele não quis levá-la para a viagem. Santiago aparece em frente ao carro de Ana Letícia, ela parece que está vendo uma assombração, pensando que ele quer matá-la, ela tenta atropelá-lo, e Santiago fica assustado com a reação de Ana Letícia. Santiago conta a Ramiro, que mais uma vez tentaram matá-lo, e que o que mais o deixou intrigado, que foi sua própria esposa. Mariano conta para Ernestina, que está muito preocupado com suas sobrinhas, mas a quem mais o preocupa é Ana Laura, ele diz que Valentim talvez não seria o melhor pretendente para ela, e que talvez julgou Ramiro precipitadamente, Ernestina fica surpresa, diz que ele está enganado porque as intenções de Ramiro são ruins. Mariano diz que esteve conversando com Ramiro, e que está começando a achar, que o julgou sem ter dado a ele, a oportunidade de se explicar, ele diz que só quer que Ana Laura seja feliz, e que gostaria de estar mais próximo dela. Ernestina sugere para Mariano, que ele convide Ana Laura para viajar com ele, assim ele poderá ficar mais próximo dela, mesmo que Ana Letícia não aceite muito bem a ideia. Valentim tem mais uma lembrança importante do seu passado, onde ele enfrenta Marcelo, e diz que a culpa por ele está em uma cadeira de rodas, e de ter matado a mulher que ele amava de Mariano, e jura que ele irá pagar por isso. Marcelo diz para Valentim que Gina tinha o roubado e que não o amava, que Mariano não teve culpa de sua morte, e ameaça Valentim, pede que ele não se aproxime de Mariano novamente, Valentim gritando, promete para Marcelo que irá matá-lo. Valentim falando com ele mesmo, diz que não pode ser verdade que Marcelo esteja vivo, porque Evaristo garantiu que tinha o matado como ele tinha pedido. Santiago conta para Ramiro, que Ana Letícia quebrou os vidros do carro de Mariano, e não consegue entender o motivo da sua reação. Ramiro diz que Mariano deve ter se negado a fazer algum de seus caprichos, e que isso a deixa descontrolada, e a faz reagir dessa forma, e que ela deve ter se assustado ao ver seu marido, quem ela acreditava está morto em sua frente, e reagiu colocando o carro em cima dele. Santiago diz que não acredita, que tenha se casado com uma mulher que o traiu, tentou matá-lo, e que não quer que sua irmã apareça. Ramiro diz que quando Ana Letícia descobrir que Ana Lúcia está viva, e que ele se apaixonou por ela, Ana Letícia vai surtar, Santiago preocupado, diz que Ana Lúcia está correndo perigo, e que precisa da ajuda dele, Ramiro para tranquilizá-lo, diz que vai ajudá-lo, e que também vai tentar descobrir quem era o amante de Ana Letícia. Desesperada Ana Letícia procura Evaristo, ela diz que se sente encurralada, que seu tio Mariano está se afastando dela, que um colega seu do trabalho descobriu que ela esteve em costa paraíso, e para completar, Marcelo apareceu querendo se vingar. Ana Letícia diz que não tem paz, que tudo está saindo do controle, e precisa que ele faça alguma coisa para encontrar e acabar com Marcelo. Evaristo diz que não vai precisar fazer nada, porque o próprio Marcelo é quem vai procurá-lo, e diz pra ela não se preocupar, porque ele já é um homem morto. Mariano fica passado com o que fizeram com o seu carro, Ana Letícia o encontra, a cínica fingindo que não sabe quem foi, diz que não acredita que tiveram coragem de fazer isso com o carro dele, e põe a culpa na violência da cidade, Ana Letícia diz que como o carro está quebrado, o melhor seria ele adiar a viagem, mas Mariano diz que jamais faria isso, que o jeito vai ser alugar um carro. Ao chegar no quarto de Ana Laura, Ana Letícia fica furiosa ao vê-la fazendo as malas, e pergunta para onde ela vai viajar, Ana Laura super, mega feliz, diz que seu tio a convidou para acompanhá-lo, Ana Letícia para não se sair por baixo, mente na cara dura, diz que seu tio a convidou primeiro, mas disse não, só para que ele a convidasse. Ana Letícia com mais intenções, e morrendo de inveja, diz a Ana Laura para ela não se preocupar, já que ela e seu tio viajarão bem cedo, ela mesma dará o recado a Valentim de que ela viajou, e ao se despedir, Ana Letícia pega o celular de Ana Laura sem ela perceber. Ao chegar no seu quarto, Ana Letícia tira sua máscara, diz que gostaria que Ana Laura também tivesse morrido no acidente, e por ela se atrever a viajar com o seu tio, ela vai pagar com lágrimas de sangue. Isaac pergunta a Ana Letícia porque ela o deixou plantado no restaurante, Ana Letícia curta e grossa, diz que mesmo ele tendo visto seu passaporte, ele continua sendo apenas digno de pena para ela, que ele não tem o poder de manipulá-la, ela diz que seu tio organizou um jantar antes de sair de viagem, que ela não iria faltar o jantar do seu tio, porque ele é, o que ela tem de mais importante em sua vida. Isaac pergunta porque ela esteve em Costa Paraíso no dia em que Jennifer morreu, e porque ela não quer que ninguém saiba, Ana Letícia diz que não é da conta dele, e se recusa a falar, mas pede que ele guarde segredo, Isaac diz que faria qualquer coisa por ela, mas que ela precisa confiar nele. Santiago vai até a pensão e encontra com Soledade, ao vê-la, ele se apresenta como Marcelo, Ana Lúcia fica surpresa em vê-lo, mas Santiago diz que não foi para falar com ela, e sim com a sua mãe. Sozinha com Soledade, Ana Lúcia pede que ela se recuse a falar com Santiago sem sua presença, porque não acha justo que eles farem dela sem ela estar presente, Soledade diz que não sabe porque Santiago quer falar com ela. Santiago pede para Soledade o acompanhar, Ana Lúcia fica revoltada e insiste que eles falem em sua frente, mas Santiago diz que o assunto é somente com Soledade, ele pede que Ana Lúcia confie nele, porque ele a ama, Soledade pensando que Marcelo vai matá-la. Se despede de Ana Lúcia, diz que tudo que ela fez, foi porque a amava, e pede que ela não se esqueça disso. Ana Letícia faz o maior drama para enganar Isaac, ela conta que esteve com Jennifer, porque ela tinha lhe contado, que pretendia terminar com seu tio faltando alguns dias para o casamento, e por este motivo, ela decidiu ir pessoalmente falar com ela, para tentar convencê-la a não deixá-lo, porque seu tio estava muito animado com o casamento. Ana Letícia diz que pediu a Jennifer para pensar um pouco mais, e ela deixou no aeroporto, e a tarde quando recebeu a notícia de que ela tinha morrido, ficou muito abalada, porque tinha visto no mesmo dia. Ela pede para que Isaac não conte nada para ninguém que falou com Jennifer, porque não quer que seu tio descubra, que Jennifer queria terminar com ele. Ana Letícia não perde tempo quando o assunto é fazer maldade, ela liga para Valentim se passando por Ana Laura, ela diz que precisa de um tempo para pensar, e por isso resolveu mentir, que foi viajar com seu tio Mariano, porque ele lhe disse, que ela estava correndo perigo, mais ao lado dele do que com Ramiro, acreditando nas mentiras, Valentim marca para encontrá-la para tentar se defender das acusações. Ana Letícia liga para Ramiro, e dá uma desculpa por não ter ido ao jantar, ela diz que bateu o carro, Ramiro finge que está preocupado, mas Ana Letícia diz para Ramiro, que já pensou em sua proposta, e que decidiu se dar uma oportunidade, de refazer a sua vida ao lado de outro homem, e diz a Ramiro, que aceita o seu pedido, e que vai fazer com que sua família o aceite novamente, o que deixa Ramiro vibrando de alegria. Em uma conversa bem sincera com Dona Remédios, Ana Lúcia diz que tem certeza que sua mãe esconde alguma coisa, porque parece que ela sempre está querendo fugir de alguém ou se esconder, ela diz que já sabe o que é, Remédios engole seco de nervosa, Ana Lúcia diz, que o segredo de sua mãe tem a ver com o seu nascimento. Santiago põe Soledade contra a parede, ele a acusa de ter mentido pra ele, porque ela sempre soube quem ele era, ele diz que lembrou do dia em que ela o ameaçou com uma faca, Soledade o enfrenta, mesmo se cagando de medo, pergunta se ele também lembra de tê-la ameaçado, Santiago consegue lembrar o desfecho desse dia, em que Evaristo salva Soledade, e diz que precisava proteger Ana Lúcia da sua própria família. Santiago pergunta se foi Evaristo que causou o acidente, Soledade jura que não sabe, mas que não teve nada a ver com o que Evaristo fez. Santiago diz a Soledade que ele não é igual a Marcelo, que sabe do grande amor que ela sente por Ana Lúcia, e que por ele, elas irão ficar juntas, mas pede que Soledade aceite seu relacionamento com ela, Soledade tenta se opor, manda Santiago voltar para sua esposa e esquecer de Ana Lúcia e dela, Santiago fica enfurecido, e diz que Marcelo está morto, que ele quer continuar com sua vida como Santiago, Soledade dominada pelo rancor, diz que ele sempre será o mesmo homem pedoso e cruel, porque o verdadeiro Marcelo vive nele, e está prestes a sair a qualquer momento. Ana Letícia disfarçada de Ana Laura, encontra-se com Valentim, ela o deixa de queixo caído com o beijo que ela dá nele, Ana Letícia tenta descobrir porque seu tio Mariano quer separá-los, Valentim cai no jogo de Ana Letícia e acaba revelando, que nunca fez nada para seu tio, ao contrário dele, ele diz que o culpado por ele está em uma cadeira de rodas é de Mariano, e ele sim, teria muitos motivos para odiá-lo, Santiago tenta tocar no coração de Soledade, ele diz que Marcelo errou ao julgá-la ser uma criminosa, por ter separado Ana Lúcia de sua família, sem ao menos a conhecer, mas que a vida lhe deu outra oportunidade, e que agora vê o amor que ela tem por Ana Lúcia, e pede que ela entenda, que ele não pode desperdiçar a chance de ser feliz ao lado de Ana Lúcia. Soledade se mantém firme, mas Santiago cansado de argumentar, deixa claro que irá lutar contra todos para defender o seu amor por Ana Lúcia, e pede para ela não se esquecer, de que se ela ficar contra ele, ele também pode fazer muito mal a ela. Ana Letícia ainda se passando por Ana Laura, diz a Valentim, que seu tio não pode ser culpado de nada porque foi um acidente, e que entende porque sua ex-noiva o abandonou e roubou o seu dinheiro, Valentim sem acreditar em suas palavras. Diz que a culpa de ser abandonado foi de Ramiro, Ana Letícia ri da cara de Valentim, e deixa ele perceber que ela não é Ana Laura, e diz que ele é muito patético, que sua única intenção, é querer se vingar de seu tio e de Ramiro, usando a tonta de sua irmã. Ela diz que ele deveria fazer como Gina, e se matar, porque tem certeza que ele não serve mais para nada, que faria o mesmo que Gina, o abandonaria. Valentim furioso, diz que ela e Marcelo se merecem, porque os dois são iguais, Ana Letícia fica preocupada, ao pensar que Valentim está junto com Marcelo tramando sua vingança, Valentim deixa Ana Letícia na dúvida, e diz que mesmo em uma cadeira de rodas pode ser muito perigoso. Orlando tenta descobrir, se Maribel sabe para onde Soledade e Ana Lúcia pretendem ir, Maribel manda Orlando se tocar, porque ela nunca vai querê-lo. Orlando diz para Maribel que ela está errada, porque ele e Ana Lúcia se beijaram. Maribel debochando, diz que já sabia, que a própria Ana Lúcia que lhe contou, e disse que ele a beijou à força, e mais, que ela detestou o beijo e até lavou a boca com sabão. Orlando diz que não acredita, e diz que se ele tivesse beijado ela, tem certeza que ela não pensaria isso dele, problema é, que ele não tem vontade de beijá-la. Depois de dois mil anos, Soledade e Santiago voltam, Ana Lúcia estava arrancando os cabelos de tão aflita, Santiago tenta explicar, que precisava convencer Soledade a aceitá-lo, que está decidido a pedir o divórcio a sua esposa, e pergunta se Ana Lúcia casaria com ele. Ana Lúcia fica sem palavras, dona Remédios pede para ela responder, mas Soledade diz para Ana Lúcia, que ela não precisa ter pressa porque Santiago vai entender. Sozinha com Santiago, Ana Lúcia esclarece, que foi ela quem decidiu ir embora desta vez, e não a sua mãe, porque não queria atrapalhar o seu casamento, Santiago diz que lembrou que seu casamento já estava fracassado, antes dele perder a memória, que seu esposo traía. Ana Lúcia fica desapontada, por achar que Santiago só a escolheu porque descobriu que seu casamento estava em ruínas, e não porque a ama, Santiago diz que não foi por isso, que decidiu que não vale a pena lembrar do passado, se ele prefere o presente, ele diz que quer ter filhos com ela, e quer que ela aceite ser sua esposa, Ana Lúcia emocionada e triste, diz que não pode responder sua pergunta, até ele ser um homem totalmente livre. Ana Letícia sai para comemorar com Ramiro seu compromisso, ela conta que se soubesse de que Gina era uma golpista, jamais teria o apresentado, ela diz que Gina confessou para ela antes de morrer, que tinha um amante. Ramiro fica surpreso e pergunta quem era esse suposto amante, mas Ana Letícia diz que o nome ela não contou, mas que só queria desabafar, para não começar uma relação com segredos. Ramiro entra no jogo de Ana Letícia, e diz que antes de Marcelo morrer, ele lhe contou que ela tinha lhe pedido o divórcio, e que ele tinha descoberto que ela tinha o traído, e Ana Letícia só falta cair para trás. Ana Letícia tenta se justificar com mentiras, dramaticamente, ela diz que Marcelo estava obcecado em encontrar Ana Lúcia, e estava deixando de lado, Ramiro aproveita e tenta descobrir, porque ela não queria que ele encontrasse Ana Lúcia, Ana Letícia diz que o motivo, é porque Ana Lúcia está morta. Ela também diz que por Marcelo deixá-la sozinha várias vezes, e só pensar na investigação, o traiu, mas jura que foi somente uma única vez, e que se sente culpada por ter feito isso. Dona Remédios diz a Santiago que não é a favor, de que ele seja cúmplice de soledade para ficar com Ana Lúcia, que se ela descobrir, que foi privada de estar com a sua família, e de que ele estava casado com a sua irmã, jamais irá perdoá-lo. Santiago diz que precisa arriscar, que pretende descobrir uma forma para que a família de Ana Lúcia, não separe soledade dela, que eles possam entender, que se ela não a tivesse encontrado, ela não estaria viva. Dona Remédios diz que ele não pode esquecer, de que soledade pode ser presa, Santiago diz que o que mais o preocupa, é que sua esposa não queria que Ana Lúcia fosse se encontrada, e precisa descobrir o porquê, ele garante que tanto ele, quanto Ana Lúcia, estão correndo perigo, e vai fazer de tudo para protegê-la. Mariano aproveita a viagem para ficar mais próximo de Ana Laura, ele pede pra ela deixá-lo ajudá-la, Mariano fica surpreso e impactado, ao ver Ana Laura sem a prótese, e ver como ela fica machucada quando passa muitas horas em pé. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!